Depois de três anos na Stock Car, um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, Tony Canaan, se despede, pelo menos por enquanto. Ele vai assumir novos desafios e, dessa vez, fora do cockpit. Tony Canaan, imagino que você deve estar com um misto de sentimentos nesse momento, né? Você pode explicar mais ou menos o que está passando na sua cabeça, no seu coração? Então, ele está apertado. Eu acho que, ainda mais que foi uma decisão minha, foi uma escolha de carreira que pintou a oportunidade na McLaren e eu não ia conseguir me dedicar 100% aqui. É lógico que foram três anos muito difíceis. Eu acho que isso também é muito difícil a gente achar dentro da gente uma motivação, uma força para voltar, né? Então, isso deu uma pesada também. Mas, assim, para mim foi uma família durante três anos. A Stock Car nem se fala. Eu sempre quis correr de Stock Car. Estava lá no meu primeiro dia. Julianelli, que é meu amigo de infância. Então, voltar a correr no Brasil depois de 20 anos, que eu não vinha para cá, na frente da minha torcida, eu vou sentir muita falta. Eu acho que, mas são escolhas na vida que tudo tem uma consequência. E a consequência foi que eu tive que, realmente, não fazer a temporada inteira na Stock Car. Não disse que vou embora do Brasil. Não disse que não voltarei aqui ainda. Mas, para 2024, eu não estarei correndo na Stock Car. Bom, novos desafios na McLaren. Agora, dentro da equipe, fora do carro. Explica um pouquinho do que você vai fazer, do que você já está fazendo. Bom, eu faço um pouquinho de tudo ali. Eles me chamam de diretor esportivo, mas eu cuido desde os contratos dos pilotos que a gente já tem, dos pilotos que a gente quer contratar, de engenheiros que a gente quer trazer para a equipe, e isso na parte burocrática. E um pouco dos patrocinadores. Fechar contato com o patrocinador. Aí, final de semana de corrida, eu cuido dos pilotos, tentando botar os meninos na linha. Um pouquinho com os mecânicos de pit stop, porque nutrição, hidratação, que é uma coisa que eu não sou nutricionista, mas entendo um pouco com o fisioterapeuta que a gente tem na equipe. E também entreter os patrocinadores. Então, a gente vai no HC sempre e fala um pouquinho, quando eles vêm com convidados. Então, um pouquinho de tudo. Eu costumei dizer agora que aos 48 anos de idade eu arrumo o meu emprego. Agora, Tony, você pediu para chamar o Julianelli, o CEO da Vicara, aqui no seu box. Por quê? Conta. Um patrão, né? Muito responsável por esse show. Na verdade, para quem não sabe, Fernando, meu amigo de infância, de quando eu era muito pequeno, ele já era desse tamanho. Nós fomos vizinhos e diz ele que eu fui, a culpa é minha, que ele faz parte do automobilismo. E aí eu tenho uma promessa, gente, então é o seguinte, eu não estou dando um presente para o CEO da Stock Car, porque eu vou embora. É o meu amigo, meu irmão. Perdi meu pai super cedo, o pai dele sempre foi um cara que, depois disso, me ajudou em relação até aos conselhos, tapão na orelha, aquelas coisas, que a gente cresceu junto. E, sei lá, quanto tempo, Fê? 40. Ah, que você me prometeu em 95. Em 95 eu prometi um capacete para ele. Tão um pouco atrasado, mas um estágio do que nunca. O que acontece? Eu acho que tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. Então, quer dizer, em 95 a gente nem sabia aonde a gente ia chegar. Eu estava na Europa lá, Fernando, fazendo outras coisas. E hoje eu tive o prazer de trabalhar com ele, né? Correr na categoria que faz um sucesso gigante aqui no Brasil, nos 23 anos. Então, ele vai levar o meu último capacete. De stop car. Não, não. Aqui, ó. Eu vou assinar para ele depois. Fê, obrigado. Obrigado. Chefe, demorou, demorou para chegar, mas é um capacete com muito mais história. E você fazendo mais parte dessa história agora. Vai, vai. Vamos chorar, eu. É verdade. Eu não imaginava, quando a gente andava de bicicleta no prédio, que eu já sabia onde ele ia chegar, mas eu não imaginava que a minha vida profissional ia ser no automobilismo, né? Então, acho que grande parte da paixão que eu conquistei por esse negócio foi por causa dele, porque a gente vinha para os cartódromos juntos e entendi. O meu primeiro kart era um kart usado do Tony. E aí está hoje, depois de tantos anos aqui e tal. Uma vez a gente participou de um evento junto, quando eu estava correndo. E aí, quando terminou o evento, já até tem uma foto depois, eu te mando. Aí eu falei, deixa eu ficar com esse capacete. Ele falou, não, um dia eu te dou um. Eu falei, tá bom. E nunca mais falei no assunto, né? E assim, ter o capacete da última corrida do Tony aqui na Stock Car, para mim é muito emocionante. Sem dúvida nenhuma, eu tenho outros capacetes de amigos, mas ele vai ficar num lugar muitíssimo especial, porque esse capacete aqui é o que faz mais parte da minha história, até mais do que o meu próprio desenho do meu próprio capacete. Então, meu, muito obrigado. Consegui falar sem chorar. Foi bom? Mandei bem? Então, a gente pediu o patrão, tá? Falou que é da minha última corrida da Stock Car desse ano. Ano que vem eu não volto, mas já falei que 25... Eu vou bater na porta dele lá. Vai deixar saudade, Tony, na Stock, pelo menos em 2024. Não, vai. O Tony é um ser humano incrível. Eu acompanhei o quanto que ele é guerreiro e se ele tá aqui é por mérito muito dele, da dona Miriam, do tio Tony, da Karen, do Rubão, de todo mundo que ajudou essa jornada, o Gê, todo mundo que ajudou nessa jornada. Acho que cada um ajudou a pôr um tijolinho nessa carreira linda dele. E agora esse momento dele de se reinventar dentro do automobilismo, assumindo um cargo de protagonismo numa das principais equipes do mundo. Cara, é assim, é muito orgulho. Então, eu fico muito grato de ver toda essa jornada dele. E tô torcendo de longe, de perto. Por onde ele estiver, eu vou estar torcendo muito por ele. E é isso, minha gente. Com esse barulho que a gente já tá acostumado dos boxes da Stock Car, com essa homenagem linda, a gente se despede de Tony Canaan por enquanto, porque acho que em 2025 tem mais. Legenda Adriana Zanotto